Esta nova emergência está a agravar o sofrimento num país já devastado por 12 anos de crise. A região continua também a assistir a temperaturas extremamente baixas, o que complica os esforços de resposta. Segundo as autoridades locais, mais de 2 mil mortos e 5 mil feridos foram registados no noroeste da Síria. Espera-se que o número de mortos continue a aumentar. Os hospitais estão sobrecarregados com o número de lesões por esmagamento e traumatismo. Dezenas de pessoas foram registadas como desaparecidas pelos seus familiares. As aldeias de crianças SOS na Síria construíram, portanto, fortes parcerias com associações locais dentro de Alepo para a implementação de programas emergenciais, tais como distribuições de alimentos básicos, instalações de bombas de água, reabilitação escolar e programas de capacitação infantil através de espaços amigos da criança. Precisamos urgentemente da sua doação para podermos prestar ainda mais cuidados de Saúde, saúde mental e necessidades psicossociais, abrigo, proteção, educação, segurança alimentar e meios de subsistência e kits de higiene pessoal. Faça agora o seu donativo.